Voltamos a falar aqui do campo pompilho para as emoções do segundo tempo de até aqui seleção do Aramaça de preto um seleção do Aramaça de branco também um gol da equipe branco foi marcado pelo Nicolas e o Giovani jogador do original veículos empatou para o selecionado de preto. Adriana e também a Nina vão conferindo se todos os jogadores estão em campo. Lembrando sempre que hoje temos 16 jogadores para cada lado. Dois tempos e 15 minutos. Bola rolando para esse segundo tempo de até aqui um a um. Miguel Fortunato tivemos aí um primeiro tempo com bastante emoção e dois gols aí. e rapidinhos né. O time de branco saiu na frente mais rápida. O Giovani foi lá e empatou para o selecionado de preto. Primeiro que eu gostei dessa jogada né do do Gui no começo do segundo tempo já lançando na ponta para o Murilo não tinha ninguém marcando já conseguiu avançar bastante nessa categoria você avançar alguns metros sempre é importante né. Agora em relação ao que você falou do primeiro tempo realmente o time do o time de preto parecia que ia manter uma vantagem né fez o time de branco na verdade já fez o gol só que aí continuou indo muito afoitamente por ataque e no contra-ataque sofreu o gol de empate na jogada do PP e dar um contra-ataque para o PP realmente é muito perigoso porque o jogador rápido né. Então nessa categoria é difícil ter tática é difícil dar alguma instrução então jogadores tem a bola vão tudo para o ataque esse é o problema é difícil segurar uma vantagem. Tem lateral o time de branco daqui a pouquinho eu vou chamar o Amaury porque algo me diz que o Giovani é pequente mas daqui a pouquinho o Amaury me confirma o que eu vou falar daqui a pouco vamos primeiro conferir esse ataque do time de branco. Tá aí o André o André que é meu primo meu caro Miguel Fortunato o André Bianchi Costa é o meu priminho tá ali também na seleção de preto. Ah mas esse tem tempo para aprender ainda. Ah porque o o primo mais velho não tem tempo. Agora o Amaury chega mais o Amaury que é pai do Giovani se eu não me engano salvo engano da minha parte é a primeira vez que o Giovani consta aí na seleção do Aramaçã é isso mesmo? Bom dia amigos agradecendo aí a presença aqui com vocês na cabine. É a primeira vez realmente que o Giovani tá na foi selecionado pra pra participar desse selecionado e realmente entrou com o pé com o pé com o pé direito aí fazendo fazendo seu primeiro gol na seleção do Aramaçã. E eu vi a sua emoção todo orgulhoso aí se eu não me engano a Maury que joga no Furtado Imóveis Furtado Imóveis que eu sou técnico você tem um gol no campeonato então o Giovani já empatou com você. Com certeza e eu espero que ele consiga me ultrapassar porque se depender dos gols do pai ele vai vai morrer de fome ele vai ter que trabalhar muito então a gente realmente torce pra que ele tenha aí um um bom desempenho no esporte. E pra fechar dá o seu palpite pro jogo aí claro puxando a sardinha pro time do seu filho né? Eu acho que ainda o selecionado de preto deve fazer mais um golzinho e a gente deve terminar aí com com dois a um no placar e quem sabe o Giovani consegue fazer aí o seu segundo gol e como nessa categoria três gols é muito difícil que ele possa pedir a música inclusive depois desse segundo gol se Deus quiser. Com certeza com certeza iremos entrevistá-lo Giovani. Camisa número sete e autor do gol da equipe de preto mais uma vez agradecendo aqui a presença do Amaury. Aperta o time de branco tem que estar jogada por ali o camisa número quinze brigando muito o JP. O JP que tava na equipe de preto antes do jogo só que aí acabou faltando um jogador da equipe de branco e como tinham dois jogadores a mais o time de preto pra ficar dezesseis contra dezesseis o JP deu uma de camiseira e foi pro outro lado claro que uma brincadeira JP que joga no Arbus ele tá defendendo hoje aqui as cores da seleção branca. Aí o arremesso lateral cobrado. Tira dali o Gabri dá o lançamento também chegou por ali o JP no bate e rebate o branco vai chegando nos trancos e barrancos mas o jogo tá parado. A falta marcada a favor da equipe de preto teve era maçã que já nasceu campeã. Campeonato dente de leite oferecimento colégio nobles, catel, colégio singular, sim comunicação, colégio Arbus, sabarre construtora, tente beat e original veículos. Aí aperta o time de preto vem o chute pegou mal na bola não foi bem o PP. PP que vai aparecendo bastante ele deu assistência pro gol do Giovani. Conseguiu enfim sair do campo de defesa time preto todo segundo tempo seleção de branco ficou no campo de ataque. Aí o arremesso lateral cobrado na direção do Cauã jogador do Sim Comunicação. Tentando a jogada. Tá aí o Thiago, bom Thiago, camisa 10. Tentou bater pro meio da área. Aperta o Thiago ganhou a jogada. PP na dividida. No bate e rebate o Thiago tenta no pé de ferro ali melhor pra zaga da seleção de branco. Foi bem o Murilo. Mesmo assim apertou o Cauã. Faz a jogada pela direita e ganha o escanteio. Valeu o esforço ali do Cauã. Escanteio pro time de preto. Vem bola pra área do goleirão Rick. Vem a cobrança. Essa bola tá dentro da área. Afasta a marcação. Consegue se safar o time de branco. Que sai jogando pela direita. Chegou na dividida o Vitor Lente e matou o contra-ataque como o zagueiro tem que fazer. É, joga cega, né? Os irmãos Lente com certeza são muito bem orientados pelos seus pais porque já são jogadores, já são garotos que já entram com uma mentalidade competitiva, né? Você vê que chega junto mesmo o Vitor Lente e também o seu irmão. Então, são jogadores que nas próximas categorias, quando tiverem mais maturidade, certamente vão se destacar porque tem muito espírito competitivo, espírito de disputa já tão novos, né? Então, é muito legal de vê-los em ação, né? Eu tava lembrando de irmãos jogando no ataque. Temos também irmãos jogando na defesa. No caso da equipe do Sim Comunicação, os irmãos Gerolites, né? Na categoria Mirim, também é um exemplo, né? Começaram assim de baixo e os irmãos Lente tem esse caminho pra seguir. Agora eu queria falar do Murilo que eu achei, que eu acho um bom jogador, interessante, camisa número sete do time branco. O Murilo, ele recebe a bola bem, conduz com velocidade e também é um jogador firme na marcação. Eu acho que merece destaque nesse jogo também. Murilo que joga na equipe Sabar. No Sabar, exatamente. E o Felipe Fredo, a Mauri me lembrou muito bem. Ele é filho do grande Robinho. Grande no futebol e pequeno no tamanho. Robinho que se machucou. Acabou se machucando esse ano. Ele que jogava no furtado imóveis. Felipe Fredo, que é o camisa número seis da equipe de branco. Bom jogador, inclusive. Desce o time de branco. Essa bola vem pra dentro da área. Foi bem o goleiro Cezinha. Tava ligado, tava antenado na jogada. Cezinha, goleiro que joga no original veículos. Sai jogando. Pedrão. Afastou o perigo, fez o passe com o Lourenço, que joga no Nobles. Tá aí o Murilo, destacado pelo Miguel Fortunato. Vai levando a bola. Chegou nele quem? Tava ali o Vitor Lente. Mesmo assim fica no ataque o time de branco. E não quis saber de brincadeira ali atrás o camisa número 14. Que é o Rian, jogador do Sabahri. Mas a bola já tinha saído, né? A bola já tinha saído, por isso o tiro de meta foi marcado a favor da equipe de preto. Agora a gente viu um embate legal, né? O Murilo fazendo a jogada e o Vitor Lente chegando no desarme. É, então são jogadores de qualidade mesmo. E o Vitor Lente é difícil de passar por ele, né? O Lucas Lente também é bom zagueiro, mas o Vitor, ele parece um pouquinho mais, com um pouquinho mais de tempo de bola, né? Apesar do Lucas, repito, ser bom também. Mas o Murilo tem qualidade sim. Agora precisa trabalhar a bola, tocar com os companheiros para tentar criar uma oportunidade. Não adianta também só querer levar sozinho, que é muito complicado. Tem 16 adversários para você passar para fazer o gol, então ir sozinho é muito difícil. Aí mais uma vez tentou o Giovani, chegou o time de branco na recuperação, bate na bola, o Vitor Lente lateral para o time de branco, vem para o arremesso, camisa número 10, o Henrique, jogador do original Veículos. Faz o arremesso lateral, bola vem de novo para ele, de pé direito bate, Vitor Lente toca nela. Ela fica com o time de preto que sai jogando no campo de defesa, passamos dos nove minutos. Neste segundo tempo, tudo igual, um a um. Amistoso de aniversário, primeiro dos oito amistosos que teremos aqui no campo pompilho. Categoria Dentinho, sub-7, conhecida aqui no Aramaçã carinhosamente como Dentinho. Teremos também partidas do pré-mirim, do mirim e também da categoria infantil. Desce lá pelo setor direito o Nick, jogador da Catel, melhor para marcação. Mola sai lateral para o time de branco, que está mais presente no ataque, a seleção de branco tentando mais aí o poder ofensivo, né? O time tentando mais o ataque, Miguel Fortunato. Sim, até porque tem tem jogadores que conseguem ter mais a bola, né? Na equipe preta a bola fica muito pouco tempo nos pés, né? Tem a bola, mas não consegue criar muita coisa. Também não cria muitas oportunidades, na verdade não cria nenhuma oportunidade de perigo o time de branco, só que consegue ter mais a bola porque tem jogadores que seguram a bola, que conseguem tentar chegar mais perto, ganhar alguns metros de distância, né? Como por exemplo, o Gabriel, o JP, o próprio Murilo, o Felipe Fredo sumiu um pouquinho, né? Talvez se ele tivesse a bola, talvez ele pudesse criar alguma coisa. Chegando naquela jogada fortuita do gol, ele não conseguiu fazer mais nenhuma grande jogada até o momento. Vamos ver se ele consegue até o final e agora o time de preto, que avança, vamos ver se consegue também, pelo menos, ficar com a bola um bom tempo, conseguir criar alguma coisa. E vem o time de preto no ataque, o remesso lateral na direção do André, briga ali o bom PP, mas o time de branco consegue sair, deu duro ali o Lucas Lente, mas foi bem o Murilo, foi pro chão ali o jogador do time de preto, essa bola vem pra dentro da área, afasta a marcação e a Nina para o jogo, para o jogo porque o camisa número treze, ali o Cauã, jogador inclusive que joga no Sim Comunicação, tá caído ali naquela dividida com o Murilo, uma dividida mais forte e se deu mal ali, esperamos que não seja nada grave com o camisa treze, o Cauã jogador do Sim Comunicação. Exatamente, né? Até porque a gente não, a gente espera que todo mundo saia inteiro nessa idade, qualquer batidinha dói muito mais, né? Não tem jeito. A gente viu o garoto que ralou a mão ali, começou a chorar, né? Não tem jeito, não tem jeito, são garotos até sete anos de idade, cinco, seis anos de idade, muito sensíveis ainda, então a gente espera sempre que fique tudo bem. Agora você percebe, Bianchi, que o esquema nesse jogo é você ir ganhando metros e ganhando espaço, que aí você vai ficando com a bola e fica mais tempo no campo do adversário. Agora é o momento da equipe preta ter a bola, só que o contra-ataque pode ser difícil também de segurar, tem que ficar esperto. Vem o time de preto, foi para o chão ali, o Lucas Lente a falta em cima dele, o Lucas Lente jogando mais avançado, falta para cima dele, olha a chance aí na bola parada do time de preto. E o curioso é que um dos irmãos Lente sofreu a falta, né? Geralmente eles fazem, eles chegam junto, né? Exatamente, o Lucas Lente que foi lá para dentro da área, está ali, olha, ao lado do Rick, que é o goleiro da equipe de branco. Tem falta para o time de preto. E agora, curioso, que entrou um técnico ali em campo para reclamar da falta. Essa foi demais, viu Miguel Fortunato? Adriana carinhosamente pediu para que o técnico se retirasse do gramado e ele continuou ali, ó, reclamando. Quem está na cobrança é o Pepe, Pepe jogador da Tente Beach. Vem para a cobrança de pé direito, afasta a marcação, não conseguiu fazer com que essa bola chegasse ali no gol do Rick. Curiosamente, Rick que é parceiro dele de time, joga também na Tente Beach. Queria fazer o gol no seu companheiro, o Pepe. Passamos dos 13, quase 14 minutos, finalzinho de jogo, empate justo, Miguel Fortunato, um a um? Ah, acho que sim, né? Porque tirando os gols não teve nenhuma outra chance de perigo que você narrou, nem de um lado, nem de outro. Então não tem como não dizer que é um resultado justo, tem que ser mesmo por aí, mas isso não impede de qualquer equipe chegar no gol. Mas quem sabe o Lucas Lente resolve, bateu na hora certa, apareceu o Murilo e deu carrinho. Foi bem demais o Murilo. Tiago, time de preto aperta, Tiago vai levando pela direita, tentou o cruzamento, ela bate na marcação. Tiago dá um duro danado e consegue o escanteio. Consegue o escanteio nesse finalzinho de jogo, olha a chance aí do time de preto. O Amauri disse lá atrás que o time de preto conseguiria fazer um golzinho aí, conseguiria achar o gol. Vamos ver se consegue. Vem a cobrança, tá lá o bom Murilo, afasta o perigo. E esse é o Vitor Lente, não pegou bem na bola não. André, o André perdeu a bola. Olha o time de branco no contra-ataque. Murilo foi pra cima na marcação. Demorou demais pra fazer o passe. O Felipe Fredo pedia pelo meio, mas conseguiu mesmo assim o Murilo fazer a jogada. Olha o time de branco chegando, vem o chute, pega a Cezinha. Com os pés salvo o time de preto. Numa belíssima arrancada do Murilo. É, o JP não ficou bravo porque ele tem cinco, seis anos de idade, viu? Se ele fosse adulto ele ficaria muito bravo, porque ele tava livre, sem ninguém e o Murilo não tocou pra ele. Jogou muito bem o Murilo, mas dessa vez demorou. E o Enzo Brito também tava bem posicionado, jogador do original veículos. Agora é a vez do time de branco ter um escanteio aqui. Vamos ver o que apronta nesse finalzinho de jogo. Já quase dezesseis minutos. Já estamos por conta da dupla de árbitros. Vem a cobrança pra dentro da área, ela passou pelo Lourenço no bate-rebate. Afasta a marcação do time de preto no momento em que apita a Adriana. Final de jogo. Um a um entre a seleção de preto e a seleção de branco. Vamos lá embaixo com os personagens da partida. Aqui com a dupla que fez o gol, né? Da equipe do... de preto. Primeiro quem finalizou, que foi o Giovani. Tava tranquilo ali pra fazer o gol, né? Tava. Como é que foi ali? Você acreditava que a bola ia chegar? Ficou ali perto do gol? Sim. E o gol aconteceu? Por que o Pepe fez uma bela jogada. Pepe, fala pra gente como é que foi essa jogada. Ah, o Thiago tocou pra mim, aí eu fui correndo, eu acreditei que o zagueiro ia furar, aí eu toquei pra ele. Quem fez o gol foi o Nicolas, né Nicolas? Oportunista, centroavante, tem que estar no lugar certo, na hora certa, né? Sim. E você, assim como o Giovani tava acreditando ali que a bola ia sobrar pra fazer o gol? Aí confiante o Nicolas e a jogada do Felipe também foi muito boa. Você é rápido, hein, Felipe? Como é que foi essa jogada na velocidade? Ah, foi difícil. Você acreditou ali, ganhou na corrida e acertou a trave, nega, esse o gol, né? É. Valeu, gostaria de agradecer a participação do Amaury Sessele, que foi um convidado especial, também do comentarista Miguel Fortunato nas imagens, Marcão Bin Laden. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. TV Aramaçã, que já nasceu campeã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.